Puxa meu velho, ó, fechou sofrido, menino, é esmeralda dos teclados ao vivo, ó, fazendo o melhor da seresta, papai. Puxa meu velho, é pros cachaçeiros de plantão lá no catolé, menino, ó, bora pão. Você me pede na casa que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro, já sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seus pedidos, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. E ainda ontem, chorei de saudade, relendo as cartas, sentindo o perfume. Faz que fazer essa dor que me invade. Bata esse amor, ou me mata, ou se une. Puxa meu velho, ó, fechou sofrido, menino, é esmeralda dos teclados ao vivo, ó, fechou sofrido, menino, é esmeralda dos teclados ao vivo, ó. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Faz os meus sonhos de noite e beijo de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira E ainda ontem chorei de saudade Relendo as cartas, sentindo o perfume Faz que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata com ciúmes Puxa meu velho Grande abraça aí pra minha esposa de lá de mim O dia inteiro te odeio, te busca e te caço Mais os meus sonhos de noite e beijo de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo as cartas, sentindo o perfume Faz que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata com ciúmes Em nome do estúdio J.D.N.D. 3, papai Gravando Esmeralda ou Rocha ao viver Puxa meu batera Bom, trem bom menino É tudo ao vivo Doente de amor Doente de amor Procure remédio da vida noturna Como um afro da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam essas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se lhe sei o mundo E pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Afro da noite na boate azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Afro da noite na boate azul Doente de amor Eu procurei remédio da vida noturna Como um afro da noite Em uma boate Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam essas portas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Saí de que jeito Se lhe sei o mundo E pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Afro da noite na boate azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Afro da noite na boate azul Au, tremor Au, tremor Au, tremor Au, rocha Dererê Chega mais o sexo Au, paixão Au, rocha Au, rocha Au, mon den E eu quero que risco o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio A curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, de fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço, de fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Puxa, meu velho Oh, paixão, menino A rocha É a esmeralda dos teclados ao vivo Oh, paixão, menino Eu quero que risco o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, de fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço, de fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Puxa meu velho Puxa meu velho Só em saber, que você me deixou na solidão E hoje em diante, posso até morrer de paixão Só em saber, que você me deixou na solidão E teus pais não queriam E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiu até Que nas ruas nós dois se encontra E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiu até Que nas ruas nós dois se encontra Me transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Me transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei 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 com ninguém lhe transferiam para um deserto além aonde você não podia conversar com ninguém eu fiquei mais triste foi quando você veio se despediu de mim e na sua boca eu beijei eu fiquei mais triste foi quando você veio se despediu de mim e na sua boca eu beijei não vá embora não me faz chorar não vá embora não me faz chorar o tempo se passou nós não podemos conversar o tempo se passou nós não podemos conversar sem esmeralto dos teclados ouvir papai bota pra descer puxa meu velho puxa meu velho chê 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 paixão chega mais Vou por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Vou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja E um cigarro Vou por aí Pra onde ir Um pra que sorrir Tem cargas que não aumentam A minha solidão O meu desejo procurando Outra emoção Vou por aí Vou por aí Que eu morro Te amo por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Que eu morro Te amo por ela E ela nem aí Ela nem aí Noites frias Madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra onde ir Um pra que sorrir Em cargas que não aumentam A minha solidão O meu desejo procurando Outra emoção Vou por aí Vou por aí Quero vir Quero virar esse menino Que eu morro Te amo por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Que eu morro Te amo por ela E ela nem aí Ela nem aí Noites frias As madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Chega mais cesso Menino Mais um show Com mais exclusividade Chapulim CD Toritama Pernambuco Mais um Que eu morro Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi Você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos tão felizes que passam Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha em se ver em seus lenços Abraça o travesseiro e pensei em nós A impressão irá sentir o seu calor Vá, agora já que vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a minha palca Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você e você por mim Agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso Caminhando de mãos dadas pro infinito Desfrutando cada dia desse amor E ao dormir, sozinha em se ver em seus lenços Abraça o travesseiro e pensei em nós A impressão irá sentir o seu calor Vá, agora já que vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a minha palca Vivendo a paz desse amor Vivendo a paz desse amor Eu sei que forte e peito é de vez Eu sei que forte e peito é de vez Eu sei que forte e peito é de vez Estou com medo, mas criei coragem, vim aqui te perguntar. Não preciso mais de seu talvez, eu quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar, eu vou falar tentando não chorar, então me escute agora. Agora, e agora, eu me entregue em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor. Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora, o meu corpo te procura e o meu desejo quer em você. Agora, agora, que eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor. Agora, pensei em tudo que foi bom, te peço o coração que flora, te prometo que te faço meu eterno amor. Eu sei que posso te perder de vez, estou com medo, mas criei coragem, vim aqui te perguntar. Não preciso mais de seu talvez, eu quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar, só me responda quando eu terminar, eu vou falar tentando não chorar, então me escute agora. Agora, e agora, e agora, eu me entregue em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor. Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora, O meu corpo te procura, o meu corpo te procura e o meu desejo quer em você. E agora, e agora, que eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor. Agora, agora, eu pensei em tudo o que foi bom, eu te peço o coração que flora, E te prometo que te faço meu eterno amor. Agora, agora, puxa meu velho! Começa esse menino! Começa esse menino! Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Canta pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo Onde eu sei que tua vida é aquele livro que eu não curte ler Joguei no jogo do amor E no final da história Fiquei sem você Fiquei sem você Sem você Sim, é Sandy Canta pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo Estou morrendo A culpa é sua É sua Chega mais um homem de rua Chega mais cesso Mais uma Depois de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você E você E você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços Me beijou-me com emoção E matando as paixões recolhi Em delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu E quando acordei E quando acordei E quando acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Molharam as franhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste É acordar e não te ver E matando as paixões recolhidas Em delírio de felicidade Em delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu E quando acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas Molharam as franhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver E quando acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Molharam as franhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Não te ver Chega mais cesso Arrocha Se não fosse por amor Para os nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existem mais amores Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Que só dos quilos Podemos resolver Mas eu não quero Mas eu não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em cama separada E dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um Conseguir a sua estrada Para que nunca tenha trauma nesta vida E evitar No futuro um grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Fim do nosso amor Cama separada Cama separada Beijo sem calor Cama separada Fim do nosso amor Temos que morar na mesma casa E dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um Conseguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nesta vida E evitar No futuro um grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vim do nosso amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vim do nosso amor Cama separada Cama separada Eu sei que você Não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá mais grande demais Não acredita no amor Eu se te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Puxa, meu velho Eu sei que você Não ama mais ninguém Que não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucante Mas não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Amor, me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Puxa, meu velho Uh Ê, paixão Quero ser o amor agora Não assalta de depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhando na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em cada estação Quero flores em vida Deu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Oh yes Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Oh yes No nosso amor No nosso amor No nosso amor No nosso amor Puxa meu velho Quero flores em vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Quero flores em vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Oh yes Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Oh yes Nosso amor Nosso amor Nosso amor Puxa meu velho Uuuuh Tira mais cedo só aí papai Puxa, meu velho Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um rachinho lá no pé da serra Pra gente casar Eu vou pedir a sua mão Vou falar com seus pais Pra gente casar Menina linda, por favor Casa mais ele Não vai faltar Amor e o resto Muito é teu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um rachinho lá no pé da serra Pra gente casar Eu vou pedir a sua mão Vou falar com seus pais Pra gente casar Menina linda, por favor Menina linda, por favor Casa mais ele Não vai faltar Amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor Casa mais ele Não vai faltar Amor e o resto Cuida de eu Oh, tremor A rocha Uh Eita, meu velho Puxa, menino É tudo ao vivo Uh Puxa, meu velho Puxa, meu velho Puxa, meu velho Mas se mora na cidade Procura melhor Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com estrutura dessa Acabou com Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar Começamos a encontrar e nasceu o amor E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, negra Não se preocupe, negra Desiste e não vou Puxa, meu velho 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 Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Mais uma Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não me importa, pois já passou O que me importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho só como aviso Traz o que é teu e vem morar comigo Tenho uma palhaça no canto da serra, será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo E aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras doites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Ô senhorita Comigo Mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Ao vivo Tem um violão que é pras doites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Tem um violão que é pras doites de lua Tem um violão que é pras doites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Ô senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Já menino Já menino Meus amigos de bar É hora de rir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que partir Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspendo a saideira Por favor Vou tomar uma dose de amor O meu amor me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto a um coração Teu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enroquece Me mata de paixão Puxa meu velho Uh! Meus amigos de bar É hora de rir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que partir Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Viva, Gilmar! Suspendo a saideira Por favor Vou tomar uma dose de amor O meu amor me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto a um coração Teu corpo tem calor E me enroquece Seu beijo me enroquece Me mata de paixão Uh! Chama-me, Marajé, amor! Esmeralda dos teclados ao vivo Uou! Com paixão sofrida, menino É show! Uh! Entre ser, ser seu amigo E não ser nada Prefiro ser Mas Como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na tua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Vejá-la Mas se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Que é nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça Ué! Uh! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Uh! É show! Entre ser ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na tua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Beijá-la Mas se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore De me contar Que se apaixonou por alguém Chega, vai! Que é nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Puxa meu velho Chega mais certo menino Puxa meu velho Se você quiser saber Como eu estou Tô doente por você Tô doente por você Que mal eu tô E só melhor Se eu sentir o seu calor A minha doença é paixão Entre tensa e solidão É importante te ver Vem me dar um jeito Vem me dar um jeito nessa dor Pois o meu mal Te amo Que cura é só você Se você quiser saber Como eu estou Como eu estou Tô doente por você Tô doente por você Tô doente por você Que mal eu tô Que só melhor Se eu sentir o seu calor A minha doença é paixão A minha doença é paixão É tristeza e solidão É vontade de te ver Vem me dar um jeito nessa dor Pois o meu mal Te amo Que cura é só você Chega, Mestre Sessão Mestre... 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti